a todos juntares portanto vamos começar o webinário em dois minutos obrigado pela paciência in just a few seconds thank you very much obrigado a todos vamos começar em dentro de alguns segundos olá a todos boa tarde bom dia boa noite dependendo de onde estão bem-vindos ao a série de land dialogue do webinário organizado pela organização ford a fundação land board a tenure facility a fundação thompson realtors obrigado a também a juntar-se a nós o meu nome é teen sou uma jornalista especializada em sistemas alimentares e alterações climáticas e tenho o prazer de moderar a sessão de hoje refletindo sobre os resultados das negociações climáticas da cop 27 concluídas há duas semanas agora também lembro-me de moderar uma série de webinars sobre terras no ano passado logo após a cop 26 e houve muito empolgamento sobre uma promessa de financiamento de um milhão ponto sete de dólares para apoiar as comunidades indígenas e e locais que historicamente foram substituídas vamos continuar a suportar os direitos dos governantes da dos territórios é não só para assegurar cá fundos mas que o dinheiro é utilizado para a com propósito também apresentaremos e discutemos o sem o relatório anual 2000 2000 2021 2022 do compromisso da posse da floresta dos povos indígenas e comunidades locais que acaba de ser lançado também antes de apresentar para os oradores vou dar algumas regras da casa então temos a tradução simultânea em português espanhol e francês para acessar é carregue no globinho em baixo este é a duração de 90 minutos tiramos uma discussão de uma hora seguida de perguntas de 30 minutos pode postar as perguntas no na caixinha de e perguntas e respostas não na caixinha do chat pode utilizar o chat para nos informar quem pertence à organização e de onde é que vem também pode sentir seguir o tweet ao vivo nas nossas contas de twitter também hoje estamos a gravar a a sessão de hoje e vamos partilhar mais tarde agora que já falamos disso vamos começar a apresentá-los os nossos oradores e é para ser justa vou apresentá-los por ordem alfabética em primeiro lugar temos que esse box diretor de estratégia global do fundo crissão ele tem mais de uma década de experiência com experiência em defesa dos direitos indígenas dos situações participativas construção de redes e e a questões ambientais ele também foi a diretor executivo de land is life também temos cristina coca de sul de belice ela é a fundadora de e diretora do a maia que luta pelos direitos dos direitos dos povos indígenas no sul de belice depois disso temos a jennifer lopes conselheira fundiária responsável pela programação dos direitos da posse da terra e do da política de de estrangeiro de comunal e desenvolvimento do reino unido ela tem apoiado como a presidente de 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 grupo de trabalho dos doadores para avançar nos compromissos de de a posse de promessas para de coce florestal do dos povos indígenas e comunidades locais temos o juan carlos de indígena coordenador de cooperação econômica internacional ele também serviu como a co-presidente do ele vai falar em espanhol e por último também não por fim temos a toa machineri do povo de machineri do acre ela é coordenadora do da circulação dos povos indígenas do brasil apite também é um membro da da amazônia brasileira e também coordenador dos territórios e de de dos territórios e ele vai falar em português vamos depois disso vamos fazer uma ronda de questões e gostaríamos que isto fosse uma discussão e vamos encorajar os panelistas se quiser responder às perguntas uns dos outros e e se quiser entrar depois que alguém respondeu pode levantar a sua mão e vamos lhe trazer agora para a nossa audiência outra vez usei a caixinha de perguntas e respostas para enviar as suas perguntas e e se puderem identifiquem a sua organização e de onde vem eu vou começar a perguntar pedir a todos os panelistas para refletir as suas experiências do copo 25 25 copo 27 e também que não te passam mais do que dois minutos para responder a cada pergunta então o ronca também se não se importar eu vou começar por si comparando com o copo 26 como é que foi? o copo 27 acha que o copo 27 acha que o o progresso em relação ao copo 26 ou está desapontado quais são as suas reflexões? o raciocinante o lá roda o olá a todos e muito obrigado pelo convite a este webinário oportunidade eu começo por salutar os meus irmãos a Cristina qual é os meus colegas e companheiros. Creio que é importante entender o caminho largo que o movimento indígena teve desde o território ao sistema internacional. É importante reconhecer que as organizações, as comunidades estão a trabalhar permanentemente e levem as suas questões ao sistema internacional. Muitos líderes estão a trabalhar nisso. O tema de mudança climática é mais uma arena, COP26 e COP27 e os que vêm para levar essas demandas, para ordenar e propor os nossos direitos. Agora, reconhecendo isso tudo, avaliamos que nos conectamos na arena internacional, nós os povos indígenas e comunidades internacionais, entre todos, e preparamos para conectar e avaliar coordenadamente entre nós, entre as sete regiões socioculturais, que se chama o Fórum Indígena de Mudança Climática sobre a temática do clima. Agora, dizendo isso, é importante mencionar que os povos indígenas levamos uma voz grande para reclamar o tema das finanças, os financiamentos. Há mais caixas, mas tem sido um momento crítico para entender onde é que vêm esses compromissos, como se estão ativando esses compromissos e estas promessas. 1.7 bilhões que saíram, que aplaudimos no COP26, teve um processo de diálogo, de comunicação para implementar. A COP27 nos conectou para virar essa oportunidade para ver se se pode implementar ou não. Irmãos e irmãs, jovens, mulheres, chegam a este momento para reclamar e para propor as nossas propostas, reclamando que não está tudo bem no nosso território. Os financiamentos não estão a chegar lá. Por último, contudo, é importantíssimo mencionar que se abriu a dinâmica sobre o tema financeiro. Está o tema financeiro na mesa de debate. Como é que vamos atravessar isso? Cremos que é importante a dinâmica entre a comunicação, entre a transparência e o respeito que temos que ter nós, as organizações, as comunidades, os povos indígenas e as comunidades locais. deve-se entrar no marco da ação. Uma ação, um ponto um, aplicação e ação. Dois, aplicação e ação. Três, aplicação e ação. E isso é um resumo, a memória viva que estamos a passar neste momento. Estamos na expectativa para chegar a essas promessas em concreto. Há muitas dinâmicas, muitas ideias, há muitas queixas, mas queremos que o movimento indígena seja sólido no marco dos seus direitos, para alcançar, ligar esses recursos aos territórios. Muito obrigada. Muito obrigada, João Carlos. As próximas questões vão se focar em finanças e como se assegurar que não só há dinheiro, mas que vai diretamente e que é usado com propósito. Quais são as reflexões e ideias sobre o COP26? Muito obrigada. É uma honra para mim ser parte deste albinário. Saludos, meu povo. As minhas impressões do COP27, que eu não atendi, não estive no COP26, mas consegui. Houve muitas promessas feitas, incluindo o compromisso de fundo para a ação climática para os territórios indígenas. No COP27, a impressão que eu tive é que houve muito a caminhar para trás nos direitos dos povos indígenas e dos direitos humanos. Mesmo no COP26, houve essa insistência em reconhecer que os povos indígenas que os povos indígenas são os guardiões dos florestas mundiais, mas quando veio a ver, quando veio a dirigir-se à implementação, vimos rapidamente a diminuição dessa perspectiva. A minha impressão foi que, enquanto isso foi uma ocasião em que conseguimos mobilizar muitos povos indígenas para o palco global, ainda continuamos invisíveis, ainda não estamos a ser ouvidos. E é continuar a ser difícil para tentar pôr os nossos pedidos e esforços. Estávamos à procura de países aliados para trazer força às nossas preocupações que estamos a levantar. Particularmente, o COP27 foi a perda e a destruição. Temos que ter a certeza que qualquer ação climática que esteja a ser proposta não venha a fazer danos nos povos indígenas e aos povos que dependem da floresta e que seja feita dentro do quadro dos direitos humanos. Achamos muito difícil encontrar um caminho para fazer a nossa agenda e o nosso interesse ser ouvido de uma maneira significativa. As vozes dos indígenas continuam invisíveis. Os nossos pedidos é que os nossos líderes reconheçam que a mudança climática não pode ser adressada sem a participação dos povos indígenas. Muito obrigada, Cristina. Vamos falar com Casey, posso começar por si para dar a sua opinião? O COP26 houve um recorde de participação na participação indígena, como já foi mencionado. Como já sabem que as comunidades internacionais comprometeram-se a pagar 1,7 bilhões de dólares. A minha organização foi um dos assinantes para esse compromisso. O Founders Group lançou, publicou o seu estudo que fala sobre o compromisso. Muito pouco disso foi enviado diretamente para os povos comunitários. Nós, por além que isso já era esperado, é algo muito vergonhoso. Temos que reconhecer a maneira como os povos indígenas e comunidades locais foram os protetores da nossa natureza e têm que receber mais funding. Eles têm capacidade para receber fundo direto. Os doadores, nós temos muito trabalho a fazer para entender como podemos trabalhar diretamente e melhorar a maneira como trabalhamos com os povos indígenas. Agora, Jenny, vamos para a Jenny a seguir. Obrigada. Estou sinto-me privilegiada de estar aqui hoje. Creio que o Casey assumariou isso tudo muito bem, do ponto de vista do compromisso. Em relação a nós, no COP26 não tivemos um anúncio grande como no COP26. e este ano foi como podemos relatar e responsabilizar as empresas como alcançar esses compromissos. Temos que ter relatórios públicos dos doadores para poderem ser responsabilizados e para aumentar a transparência. Nós comprometemos a continuar com isso. Como o Casey disse, um quinto desse dinheiro já foi usado, mas os 7% que alcançaram as organizações dos povos indígenas, os doadores reconheceram que isso não é suficiente. Aumentou um por cento. O relatório do Rainforest mostrou que já começou a aumentar, mas, como eu já disse, não é o suficiente. Temos que continuar a aumentar para ter certeza que todos os doadores conseguem concordar que não é o suficiente e que temos que nos responsabilizar por isso. Houve um diálogo inicial e vai continuar a haver um diálogo e estamos na fase em que estamos trabalhando juntos, não é sobre o que foi anúncio ou que não é a quantidade, mas como vamos fazer isso. E dois pontos antes de terminar, uma coisa que eu creio que foi muito empolgante foi os líderes indígenas e das comunidades locais ao lado de líderes governamentais, que sejam um momento histórico. Dois líderes da Global Alliance a falar, da Aliança Global a falar e a ser ouvido pelo mundo fora, é algo que temos que continuar a fazer, aumentando a visibilidade nessas plataformas. E algo que foi encorajador, o trófico PAN, é algo que demonstra como é que mais doadores estão a reconhecer esta agenda e querem ser parte deste diálogo. Muito obrigada, Jenny. 7% é um pouco pequeno, mas é uma melhoria. E parece que todos os patrocinadores sabem que há necessidade de haver uma melhoria. pedimos aos panelistas que falem um pouco mais devagar do que aquilo que normalmente falam. Estou a ter feedback dos intérpretes que estão a ter dificuldades em seguir o que é que estão a falar. Tóia, posso ter consigo para ter uma reflexão de todos os outros panelistas? Quais são as suas reflexões como um líder indígena? O que é que aconteceu no COP27? Tóia, é você lá? Este, creo que sim. Ah, ok. Ok. Foi já. Ok. Primeiro de tudo, quero agradecer pelo convite desse momento, dessa live. e dizer que as COPs, não só a 26, a 27, mas anteriores, ela trouxe muitos avanços num debate sobre a questão climática, mas sobre o Acordo de Paris, e aí entra a questão do RED. E mais recente, na 26, a promessa dos recursos destinados às populações indígenas. A questão é, como que nós todos, os doadores, os parceiros, podem colocar esse recurso num território, né? Então, a grande questão é, temos 1,7 bilhões, ou se tivéssemos 10 bilhões, como que 50% ou 70% desse recurso beneficiariam as populações indígenas, né? Nesse sentido, nós temos trabalhado o fortalecimento de um fundo que se chama CODALI, né? Que é o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. Através deste fundo, nós conseguimos chegar diretamente às populações indígenas, ao território, né? Que é importante, né? Que esses recursos cheguem realmente nas comunidades, nas aldeias, né? Porque lá que está sofrendo todos os impactos, né? Seja ele das mudanças climáticas, seja ele do desmatamento, né? Das invasões de garimpo ilegal, né? Então, é necessário que a gente discuta um montante, mas também os caminhos, né? Que possamos estar fazendo um melhor para que esses recursos cheguem, né? A COP27, né? A gente foi para lá, enquanto COIAB, enquanto a PIB, Movimento Indígena do Brasil, com o objetivo de trilhar esses caminhos, né? De ver realmente mais nítido como que os parceiros, os fundos climáticos pudessem, né? Estar trabalhando esses recursos, né? E que, na verdade, a gente não viu isso, né? Então, novamente, né? Os recursos estão aí, mas não tem um caminho ainda, né? Para que possamos levar para os territórios, né? Bom seria se nós conseguimos, em conjunto, destinar esses recursos direto aos territórios indígenas. E nós, no Brasil, nós temos esse mecanismo, né? Que facilita tanto que um dos nossos dois parceiros, né? Que estão apoiando essa live, que é a Fundação Ford e a Tênor, nós temos contrato direto, né? Para que venham fazer assistência dentro do território, né? A Fundação Ford é mais um parceiro, né? De fortalecimento institucional e a Tênor agora nós estamos na fase que é, que também acho que é parte do recurso também desse 1,7 bilhões, para fortalecimento dos direitos territoriais indígenas, né? Então, se nós temos esse caminho direto com os parceiros, através de nosso fundo, nós conseguimos fazer com que as comunidades possam ter assistência direta, né? E com esse trabalho, por exemplo, nós somos exemplo aqui, né? Quase 2 milhões de reais vai para uma comunidade. para a gente auxiliar no combate ao desmatamento e que eles possam ter seu território protegido e demarcado, no caso aqui no Brasil, né? Então, se nós trabalharmos todas essas questões, possamos, né, dar uma assistência melhor às quais os indígenas. A COP27, para mim, ela teve momentos importantes, que foi a participação do Brasil, do presidente Lula, com os povos indígenas, né, dos sete continentes. Acho que ali, né, ela abre espaço para o Brasil novamente voltar ao cenário nacional, né, a Amazônia, né, o debate do Brasil como um país, né, que já foi ponta de lança nas questões ambientais, né? Eu acho que esse foi um ponto positivo, que eu vejo, né, onde o presidente Lula, ele se compromete, né, com, de trabalhar, né, não só as questões ambientais, mas também a questão da, do direito dos povos indígenas. Obrigado. Muito obrigada, Toya. Eu quero voltar a você mais tarde. Obrigada, Toya. Eu quero... Nós ouvimos muita coisa dita. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas sugestões. E o financiamento é um aspecto muito importante, é claro. E na segunda rodada, a gente quer explorar a questão de como a gente vai acertar, de fato, a questão do financiamento. Então, sabemos que só uma porcentagem pequena do que foi prometido está chegando e uma porcentagem ainda menor está chegando aos povos em âmbito local. Então, Jenny, o que está sendo feito em âmbito bilateral para aumentar no futuro essa porcentagem? Essa é a questão crítica, né? Nós sabemos que existem restrições maiores nas relações bilaterais, né? Então, os requisitos administrativos são mais complicados e muitas das organizações indígenas não têm capacidade de absorver esse financiamento em grande escala. na escala que nós queremos aí que tem um gargalo, aí que tem uma luta. Então, parte do que os doadores estão querendo fazer é aumentar a capacidade das organizações para garantir que os recursos possam chegar com maior volume. Então, por exemplo, 53% do financiamento de doadores foi para o fortalecimento e capacitação dos povos e suas organizações para proteger seus direitos e gerir os seus recursos. E 51% foi para o trabalho de conservação. Então, os maiores canais foram as ONGs internacionais. 41% dos recursos de doadores do setor público foram para esse tipo de trabalho e dos privados foram 51%. Ou seja, essas mudanças, mesmo que o financiamento tenha que passar por intermediários ou parceiros, é o tipo de intermediário que está mudando, passando de entidades globais para entidades nacionais e locais para que o trabalho seja mais direto e chegue em âmbito local. Então, pelos doadores bilaterais, existem alguns exemplos no relatório. Então, por exemplo, a Noruega está querendo e já há alguns anos, então, um exemplo foi o financiamento que a Noruega deu para o Podale, do Rio Negro, perdão a minha pronúncia de português, mas então, esse financiamento para iniciar esses fundos. Mas sempre haverá diferenças entre o financiamento do setor público e privado e como eles trabalham para apoiar as organizações indígenas e das comunidades territoriais. Então, a gente tem que usar essas oportunidades para acrescentar valor. Então, os doadores públicos frequentemente trabalham com os governos em âmbito de reformas e mudanças sistêmicas que criam, vamos dizer, os fundamentos e os ambientes que permitirão que o trabalho local realmente seja, possa ser aumentado. então, tem mudanças, não é? O que a gente está tentando fazer pelo Pledge, que é a promessa, que são os doadores privados e filantrópicos, então, a gente quer aumentar essas oportunidades para aumentar o valor e os projetos poderem se fertilizar, se apoiar de uma maneira cruzada. Então, existem diferentes oportunidades presentes com diferentes tipos de financiadores e diferentes partidos com parceiros com os quais eles podem trabalhar. Casey, você que é de uma fundação filantrópica que é muito diferente, como a Jenny disse, eu acho que o fundo Christensen, porque 78% do nosso financiamento vai direto para as organizações de povos indígenas, então, somos uma entidade de nove integrantes, nada mais, então, a gente fala sempre da capacidade das comunidades locais e povos indígenas, a gente tem que falar da capacidade dos doadores também, do outro lado. A gente tem que se desafiar, tem que questionar, nós mesmos, nós como entidades filantrópicas, nossos números são bons, mas a gente pode melhorar. Como a gente pode fazer um apoio mais generoso e ao mesmo tempo mais eficaz, então, ou seja, a infraestrutura das entidades, o encanamento, como ele disse em inglês, bom, existem oportunidades para um financiamento privado mais flexível e a gente sabe que dos governos é mais complicado, mais burocrático, a gente tem que entender o funcionamento dos dois para ver como eles podem se complementar. sim, obrigado por nos lembrar essa questão. Então, Toya, voltando a você, voltando à questão de o que pode ser feito para o financiamento chegar direto aos povos indígenas, o que você acha do que Gianni e Casey acabaram de dizer? Você tem alguma coisa mais a acrescentar sobre como o financiamento pode ser acertado, melhorado? Toya? Ok. As duas coisas eu concordo, que é a questão do aumento da porcentagem destinada à questão ambiental. Uma outra é a questão do fortalecimento realmente das organizações indígenas e dos fundos. Por exemplo, nós temos uma parceria ou ainda temos com a Fundação Crister, que foi para o fortalecimento do podado. E dessa forma que nós estamos conseguindo agora captar recursos, porque criamos uma equipe capacitada de indígenas para conduzir o processo da gestão dos recursos. Então, é necessário realmente que as fundações ou os fundos climáticos e o Estado possam estar investindo também na gestão desse fundo, no melhoramento do quadro de técnicos indígenas para a questão da implementação dos projetos dos territórios. porque quando o Estado vai fazer uma implementação de um programa, ele recebe todo o aporte necessário para que o programa venha realmente dar certo na sua implementação. Então, é necessário que as organizações e os fundos climáticos possam pensar também nesse sentido que os irmãos do Peru chamam as condições habilitantes para que os fundos climáticos possam ser implementados, os recursos climáticos possam ser implementados nos territórios indígenas, para que possamos realmente apoiar de fato as ações nos territórios, porque é lá que acontece a situação, é lá que está sendo retirado a madeira, é lá que os povos indígenas estão sendo violentados e sendo assassinados. Então, penso que realmente e que o o o que se falou, também é ver a capacidade do dos financiadores de mudar a ideia também, de olhar a questão climática e olhar a realidade dos povos indígenas, onde elas se conectam. Porque muitas vezes, os fundos pensam mais a nível de Estado, não pensam um pouco a realidade dos povos indígenas. Eu acho que também essa questão tem que ser, a gente tem que conversar mais para que possamos, em conjunto, utilizar o recurso e fazer uma implementação que dê resultado nos territórios. Obrigado. obrigada, Toya. Cristina, eu queria te pedir sobre o, te perguntar sobre o Green Climate Fund, eles têm muito dinheiro e também tem uma política voltada a povos indígenas. Como eles estão indo e qual é o alcance deles em comunidades como a sua? eu acho que essa é uma conversa muito importante e tendo ouvido um exemplo de doadores privados, nós também fomos beneficiados desses tipos de financiamento no passado com boas experiências, mas também vimos como os doadores públicos e bilaterais também têm tentado chegar a atingir alcançar os povos indígenas. Então, o Green Climate Fund é importante porque os governos e as agências doadoras para garantir que os governos sejam responsabilizados e possam relatar, fazer relatórios de onde estão indo os recursos e garantir que esses projetos não causem dano aos territórios indígenas. Uma das coisas que nós temos visto é que, às vezes, esses projetos, essas ações que são financiadas por financiadores como o Green Climate Fund, na verdade, pioraram a participação dos povos indígenas. Então, por exemplo, esses fundos, às vezes, têm uma política voltada a povos indígenas, mas os implementadores nem sabem da existência dessa política e das diretrizes. Então, é muito importante incluir os povos indígenas desde o começo de desenho dos projetos para receber os insumos dos povos indígenas para que entendam seus direitos e as políticas que os protegem, mas também que os governos com os quais você está trabalhando, que são os intermediários, às vezes, desses projetos, entendam isso também. Então, é importante que o financiamento vá direto para as organizações dos povos indígenas e comunidades indígenas. É também importante que o financiamento passe por intermediários e isso é o que a gente está tentando equilibrar, que eles tenham uma consciência das políticas, ou seja, qualquer ação que for tomada, qualquer esforço que sejam feitos, sigam as diretrizes de respeito aos direitos e as políticas voltadas aos povos indígenas. Queria comentar também a questão das capacidades, da capacitação. É muito importante que os doadores entendam que a capacitação dos povos indígenas requer o fortalecimento das instituições da governança indígena que são os representantes diretos das comunidades. Então, é importante que a gente tenha parcerias de longo prazo porque questões de acesso à terra, de demarcação, não são questões de curto prazo, elas requerem um esforço de longo prazo. É importante sublinhar que o investimento nos povos indígenas e suas capacidades de administrar em escalas maiores de desfinanciamentos é fundamental, senão não haverá êxitos. Então, por exemplo, estamos entrando em uma parceria com a Land Tenure Facility e no último ano eles mesmos têm avaliado como funciona essa parceria com os povos indígenas e financiando diretamente. Trabalham para simplificar o processo, trabalham para construir os mecanismos necessários para as organizações indígenas possam ter um manejo adequado de um financiamento aumentado e então é importante que haja esse esforço nacional de coordenação para garantir que a gente possa combater as mudanças climáticas juntos. Muito obrigada. Então, Juan Carlos, quais são seus pensamentos com relação aos desafios para os povos indígenas relacionados ao financiamento direto? Muito obrigado. 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 Eu acho que essa é uma questão muito importante porque nós sempre vamos tentar levar nossas demandas emergentes do território no território as organizações indígenas por muitos anos falam da segurança da sua casa do seu território do seu povo e as ameaças reais não é a questão não é só dinheiro é a segurança de você que tem de ter um teto de ter comida né então é importante entender que essas demandas estão ligadas que é o direito do ser humano ao respeito como ser humano esses direitos que muitos governos então os governos não querem pensar na ideia de direitos coletivos então a questão do financiamento é importante sim porque depois de garantir sua casa você tem a governança você tem que se articular se chega 1% a gente aplaude a colaboração então a gente reconhece a importância histórica dessa promessa de 1.7 bilhões das organizações filantrópicas e dos governos então a gente aplaude claro mas como vai ser a distribuição então tem que existir transparência no processo os atores tem reais tem que estar envolvidos no processo a consulta a participação plena e efetiva desde o começo ao final tudo bem 1% não estava certo a gente consegue chegar a 7% sim está avançando muitas entidades como os meus irmãos e irmãs mencionam que estão colaborando entidades filantrópicas entidades filantrópicas Fundação Ford o Fundo o Christiansen Fund e outras mais que fazem o esforço para apoiar essa colaboração muitos fundos desaparecem e chega uma gota um pouquinho de nada aqui embaixo isso não está bem para ser efetivo a gente tem que reconhecer as capacidades que existem então existem exemplos muito bons nos territórios não temos que voltar a reinventar a roda existem trabalhos em andamento existem propostas nós os povos indígenas territoriais no marco da aliança global com territórios com recursos com estrutura com história em termos de financiamento de política de direitos levando essa demanda emergente nós dizemos dizemos e propomos o que significa esse modelo de financiamento Xandia significa que temos que ter transparência respeito às estruturas isso é o arcabouço é um marco político global onde a gente olha e entende que existem outros sistemas financeiros muitos estão trabalhando já e outros que nós temos que avaliar que a gente tem que mudar então é importante olhar não só a questão monetária a questão econômica tem uma questão de fundo é o direito do ser humano o direito dos povos indúdios das comunidades locais territoriais que tem que ter segurança nas suas casas contra quaisquer ameaças isso é o básico então a gente leva essa questão ao mundo contudo o mundo não está entendendo o que significa o modelo Xandia significa que temos que ter uma cordialidade uma articulação uma transparência nos modelos financeiros e seguir apoiando os sistemas próprios próprios das estruturas das organizações das associações das mulheres dos territórios dos povos indígenas e comunidades locais nós aplaudimos e reconhecemos a colaboração sempre sempre dos doadores obrigado legal obrigado Juan Carlos Jenny Casey rapidamente eu queria perguntar se algum de vocês quer fazer mais algum comentário para falar de alguma coisa que foi levantada que os líderes levantaram antes da gente passar para a próxima rodada de perguntas não Jenny você queria eu achei muito interessante que isso mostra que nós estamos muito mais estamos mais em harmonia um com o outro com relação a como a gente tem trabalhado junto então estamos dizendo que o lado das capacidades diferentes maneiras como a gente precisa aumentar o volume essa participação essa parceria esse diálogo significa que nós temos acordo então eu fico bastante encorajada com o que foi dito até agora eu acho que a transparência precisa ser melhorada em todos os níveis inclusive os intermediários os intermediários sejam indígenas ou não precisam ter precisam estar transparentes para garantir que os recursos chegam diretamente às comunidades então seria interessante que os povos pudessem escolher os seus próprios intermediários e não o contrário então a última rodada antes da rodada de debate então agora eu gostaria de pensar sobre o futuro como é que a gente pode usar as lições da COP27 ou as negociações da biodiversidade em Montreal não são a mesma coisa mas talvez tenham coisas que possam ser feitas conjuntamente então Toya eu queria te pedir para começar talvez falar algumas mudanças que a gente pode esperar agora que a gente tem um líder como Lula na presidência do Brasil que fez já promessas de proteger a Amazônia o que o futuro reserva para nós? Bom depois de quatro anos nebuloso no Brasil a gente vê vamos dizer assim uma luz no final do túnel e com o presidente Lula comandando o Estado brasileiro nós temos agora nesse momento um grupo de trabalho para que possamos apresentar ao governo Lula os 100 dias de ações que o governo deve fazer nas questões indígenas uma das questões que a gente vê aqui enquanto Brasil é o fortalecimento das instituições enquanto FUNAI que cuida dos direitos dos povos indígenas a SESAI que é uma secretaria especial de saúde a educação mas a nível global que também a gente olha muito para a Amazônia brasileira ou para a Amazônia para as florestas tropicais é o compromisso do Estado brasileiro através do governo Lula de demarcar os territórios indígenas eu penso que para o futuro o que nós queremos enquanto indígenas acho que não só da Amazônia brasileira mas de todos os sete continentes é ver nossos territórios garantidos para que nossa para que nossa população possa possa viver em paz e com dignidade nos nossos territórios mas também guardar toda essa riqueza dos biomas não só para os povos indígenas mas para toda a humanidade então eu vejo um futuro que através através do Brasil possamos levar essa mensagem e que também caberiam os fundos climáticos também aportar parte do recurso para demarcação e titularização dos territórios indígenas porque aí também nós estaríamos garantindo não só a terra na mão dos povos indígenas mas também a preservação dos biomas e claro utilizando da melhor forma possível isso que eu vejo no futuro obrigado Obrigada Toya bem lembrado agora vocês estão vendo a luz no fim do túnel Casey eu gostaria de voltar a você porque quando a gente estava planejando aqui esse webinário você falava de como a COP26 tinha um foco muito estreito no carbono isso poderia deixar os povos indígenas para trás o que pode ser feito na COP15 e na COP28 eu acho que os povos indígenas podem falar melhor eu vou falar rapidamente porque o carbono foi muito falado na COP27 o carbono é uma das soluções para a mudança climática então os países continuam como sempre e os territórios indígenas recebem o fardo então os benefícios para as comunidades e se esses processos respeitam os direitos dos povos indígenas fica um ponto de interrogação então os povos indígenas falaram que eles não querem carregar o fardo das soluções do mundo para as mudanças climáticas esse é o ponto válido Cristina posso ir para si a seguir como eu disse anteriormente o COP15 é ao virar da esquina quais são os seus conselhos para dar que as vozes dos povos indígenas estejam ouvido e que os povos indígenas são tratados com justiça para resolver todos os problemas que foi criados a eles e foi posto neles obrigado eu creio que tem uns dois pontos que eu gostaria de levantar a preocupação principal dos povos indígenas é assegurar que tudo o que seja feito protege os direitos à terra coletivo dos povos indígenas isso é o principal e também aumenta os standards internacionais que existem para proteger estes territórios e isso fortalece a capacidade de tomar a decisão das comunidades por exemplo neste momento temos perante de nós o COP15 que falamos sobre biodiversidade mas não podemos falar sobre biodiversidade sem os povos indígenas e falando da sua relação com os sols com a floresta e com a sua terra é uma distinção que os povos comunitários e os povos indígenas somos juntados e os interesses das comunidades locais é diminuído não estou a dizer que seja menos mas para dizer que os povos indígenas têm direitos têm direitos reconhecidos internacionalmente à sua terra e território vivem em territórios autónomos e mais importantemente eles têm sistemas de valores e cosmovisões que ajudam com os seus recursos naturais é importante apontar que o conhecimento tradicional dos povos indígenas é importante nas discussões sobre a mudança climática porque os povos indígenas já estão a tomar ações afirmativas para adaptar a essas mudanças e já têm medidas para diminuir mas nós não podemos fazer isso nós mesmos temos que responsabilizar os governantes e os que causam a poluição nós estamos a fazer a nossa parte já já soamos o alarme há muito tempo e agora temos que reconhecer isso nós estamos nisto tudo juntos e creio que é importante ver a importância dos povos indígenas na tomada de decisão não podemos continuar a operar nas margens senão nós vamos todos falhar vamos falhar as nossas gerações futuras as nossas crianças e não vão poder entregar um planeta no futuro de uma forma respeitosa e temos que aproveitar a nossa vida nesse planeta obrigada essas palavras são poderosas vamos agora virar-nos para a Jenny pode-nos falar sobre este grupo de o o o o é um grupo de trabalho que foi lançado em janeiro deste ano para assegurar que estamos a conseguir entregar os compromissos estamos a trabalhar com os doadores e os outros atores como os povos indígenas para poder atingir as ambições de compromisso e para aumentar os mecanismos melhorar os mecanismos de funding que o Casey explicou muito bem como é que vamos trabalhar com intermediários e parceiros de confiança numa escala maior foi estabelecida este grupo de trabalho este ano estamos a fazer mais investigação sobre o que é que está a funcionar o que não está a funcionar nesses mecanismos de financiamento e como vamos criar princípios sobre os doadores para poder guiar o que é que os doadores devem ser e o que é que devem aspirar a ser e para assegurar que nos seguem a nossa visão mais efetivamente isso inclui muitas coisas mas em termos de ver no futuro daqui a um ano em termos acho que como estamos vamos falar sobre a COP das últimas semanas creio que é como nós nos próximos anos vamos tentar aumentar essa segurança para as comunidades para aumentar os nossos objetivos de conservação a ser adquiridos algumas dessas políticas por causa do compromisso aumentou a atenção de como é que os direitos dos povos indígenas e comunidades locais podem ser incluídos e nos próximos anos como já temos mais atenção a isso vamos ver como é que vai aumentar voltando à perspectiva do grupo de financiamento temos outras reuniões para poder acordar os objetivos para os próximos anos e ver como é que isso pode ser mais efetivo e como o Casey disse como é que vamos identificar os intermediários que trabalham de uma forma mais efetiva para trabalhar com organizações que trabalham com as comunidades indígenas esse é o nosso foco princípio agora vamos dar lugar às perguntas e respostas qual é que é o objetivo para o COP28 creio que seja importante entender duas coisas neste marco desta pergunta primeiro qual é a relação porque existiu este reconhecimento de 1.7 qualquer que seja o montante há um reconhecimento do sistema internacional 1.7 bilhões de dólares para colocar nos povos indígenas e comunidades locais qual é o espírito disso há um reconhecimento a ciência reconhece as indígenas os mencionam e mencionam os povos indígenas e quais são as propostas que faz a aliança global de comunidades territoriais qual é a proposta qual é o espírito do Xandia Xandia recolhe a visão dos povos indígenas nos territórios a biodiversidade não pode estar separada é uma só os povos indígenas as florestas estão super conectados culturalmente com visão com história com idiomas é difícil transmitir mas o Xandia coleciona isso não é só o tema financeiro mas também reclama a distribuição das suas finanças dessas promessas onde tem que atravessar o outro contexto é a dinâmica da colaboração coletiva que tem que se reconhecer os povos indígenas e comunidades locais vivemos em zonas sumamente protegidas que estamos que está a ser cuidada por nós e com os seus recursos florestas virgens damos vida oxigênio ao planeta mas também temos ameaças graves requerimentos graves diariamente perseguições direitos contra os povos indígenas etc etc posso continuar mas há lutas há propostas há exercícios e isso era o que reclamamos com Xandia para apresentar neste ecossistema de reconhecimento que existe chamamos a consciencialização não é somente deem o dinheiro e eu lavo as mãos e vou destruir outro lado não não nós somos coletivos trabalhamos coletivamente com povos indígenas a nível global e com os trópicos com as montanhas com os desertos com os árticos o espírito conecta a linguagem espiritual dos povos indígenas e comunidades locais mantivemos estes ecossistemas ínicos e o objetivo é continuar a articular nas plataformas e na biodiversidade da COP15 temos que continuar a trabalhar comunicando a unidade articular a unidade porque o trabalho consegue as exigências conseguem seguem há esperança não é há muita boa gente que quer apoiar reconhecer graças ao trabalho dos líderes graças às organizações mas o custo é alto o custo é alto há muita problemática minuto a minuto nos territórios está-se a perder a vida dos rios a contaminação a deflorestação etc e sobretudo temos que a caixa estava no mundo cuidamos da vida dos povos indígenas respeita a vida dos povos indígenas a respeitar a vida da mãe terra e dos ecossistemas muito obrigada muito obrigado agora vamos continuar para a próxima parte que é as perguntas e respostas temos 20 minutos e temos muitas perguntas a entrar vamos tentar pôr três perguntas a cada vez e dar aos panelistas e pedir a eles para responder algumas perguntas são direcionadas para alguém específico e vou pedir para responder mas outro pode ser qualquer pessoa que pode responder depois temos três questões a Mastoya tem uma pergunta específica que pede para falar especificamente acerca disso essa é a primeira pergunta a segunda questão é os estão a pedir quais são as diferenças entre o copo 26 e 27 é que os os governos estão a sofrer uma crise e os doadores estão a dar para trás um bocadinho não é direcionado para nenhum panelista portanto vou deixar quem quiser responder a isso e a terceira pergunta é especificamente para Casey e Jenny como é que os doadores podem apoiar países onde há muita repressão alguns o que é que acontece quando quando o governo nos são repressivos posso ir para si primeiro para poder explicar mais acerca do sobre o mecanismo de Xandia e a Jenny depois para falar Jenny e Casey também podem falar um bocadinho sobre isso pode começar por si primeiro para explicar um pouco mais sobre o mecanismo de Xandia obrigado como é que é o Xandia eu acho que é melhor o Juanca explicar eu posso trabalhar um pouco sobre o podale que talvez seja mais ou menos parecido com o Xandia o nosso fundo ele é um fundo construído pelos povos indígenas e destinado a auxiliar aos 170 povos indígenas na Amazônia brasileira então ele tem uma diretoria exclusivamente indígena e nessa primeira nessa primeira diretoria totalmente conduzido pelas mulheres então essa um pouco da diferenciação também ele faz a captação de recursos e distribui através de editais nos territórios indígenas então esse é um dos princípios que o nosso fundo ele trabalha captação de recursos já que o poder das associações indígenas na questão da gestão é menos então ela vai distribuir recursos também no valor de 50 mil de 100 mil até 200 mil reais em torno de 40 mil dólares dessa forma os recursos eles chegam diretamente nos territórios indígenas então a própria e o fundo ele faz o acompanhamento dos projetos orientando a comunidade como fazer o relatório como fazer a prestação de conta para que as comunidades também através de suas associações possam se fortalecer que é a área de formação que é importante porque o que nós queremos é também que possamos ter os mecanismos de captação de recursos mas também qualificando o nosso quadro de pessoal para que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível então o fundo ele é um distribuidor vamos dizer assim de recursos em cima dos temas que foi deliberado pela Assembleia a ser trabalhado na Amazônia obrigado Obrigado Juan Carlos quer entrar rapidamente porque o Toia disse talvez seria a melhor pessoa falou um pouco disso na sua pergunta mas tem mais alguma coisa que 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 simplesmente eu quero recapitular precisar há muitos anos desde o movimento indígena começou a organizar houve muito apoio para a organização dos para a governança para os territórios teve uma proibição e que não devemos que nós não entendemos bem o sistema financeiro isso é o que eu chamo o espírito de Xandia é criar a transparência nesse ecossistema como funcionam os mecanismos financeiros a nível que vão para o nosso território não é uma invenção nossa a ciência a investigação está a dizer que não estão a chegar todos esses dinheiros usados aos territórios o mecanismo Xandia é um marco político é o espaço para que se canalize de uma forma direta esses recursos que os meus irmãos e minhas irmãs homens e mulheres estão a trabalhar nos territórios no dia a dia nos territórios então o mecanismo Xandia reclamou ao mundo e essa é a plataforma e o ecossistema de onde fala converge com outros mecanismos para chegar aos beneficiários diretamente os intermediários é outra coisa há muito que a ser dito os governos é outra coisa o sistema internacional no marco dos direitos dizemos nós somos os únicos beneficiários somos sócios porque temos direitos e somos atores neste processo conosco nós não podemos deixar nos para trás a solução para esta crise é conosco com os povos e com todos com que temos que trabalhar o mecanismo Xandia trabalha na linha financeira estuda a linha financeira e os protocolos princípios isso recorre para coordenar não para lutar senão esta é uma mudança de mentalidade e é uma mudança de filantropia é uma mudança de paradigma do sistema financeiro global esse é o espírito de Xandia que recorre aos sentimentos os pensamentos dos povos e nacionalidades como queiram trabalhar nos seus territórios obrigado obrigada Juan Carlos Casey Jenny as perguntas são para vocês posso ir para si primeiro Casey como é que os fundadores podem ajudar quando os governos são andam para trás são opressores é complicado as políticas estão mudando então é importante investir nas instituições agora caso elas estejam sob pressão no futuro obrigada Casey agora Jenny boa parte a maior parte do financiamento está indo para ONGs internacionais não são os governos propriamente ditos então são organizações não governamentais é o que está acontecendo os doadores bilaterais não estão dando diretamente aos governos capacitação ou seja financiamento por intermediários que estão trabalhando com governos e sobre melhoria dos direitos inclusive direitos humanos das comunidades então eu acho que o trabalho mesmo que você está trabalhando com governos é só para garantir como certas reformas estão implantadas né então com essa perspectiva bilateral é para garantir que essa questão esteja sendo tratada né então tem muitos níveis em que a gente pode trabalhar para mudar estruturas e garantir que o financiamento não está indo diretamente para regimes onde existem restrições restrições ou repressão você quer falar rapidamente sobre com base na sua experiência se tem doadores que não vão poder cumprir suas promessas por causa da recessão econômica eu entendo porque essa questão está sendo perguntada de algumas maneiras eu não posso falar sobre todos os doadores bilaterais mas do ponto de vista que no nosso entendimento isso foi parte do propósito de ter o pledge de ter a promessa que fosse um anúncio público na copia 26 né então as coisas podem mudar ou não mas pelo menos nós temos algo para responsabilizar e se alguma coisa mudar a gente pode apontar para aquele anúncio público aquela divulgação pública isso aumenta a pressão sobre as organizações para encontrar de toda maneira os recursos para para contribuir para realizar a promessa para cumprir a promessa então o Reino Unido por exemplo está cumprindo o que prometeu é importante ter então o parâmetro né para poder pressionar bom então agora vamos fazer mais três perguntas vamos pedir que vocês respondam em cerca de dois minutos tá ou para toi ou para Juan Carlos a primeira pergunta estão perguntando acho que a Cristina talvez possa entrar também tem tem havido represálias contra comunidades que receberam financiamento direto ou isso contribuiu ou criou alguma dinâmica nova no seio das comunidades outra pergunta é talvez para doadores ou líderes indígenas como que as ONGs que foram como é que podem aceder aos financiamentos da COP então é importante ter também uma base de dados transparente então por Alemanha Estados Unidos e o Reino Unido tem requisitos muito complicados de contabilidade então eles pedem eles pedem qual é a justificação para não publicar os financiamentos a segunda parte é para Juan Carlos ou Cristina então seus pensamentos sobre essa falta de transparência então primeiro Toya ou Juan Carlos ou Cristina então alguém gostaria de falar sobre incidentes de represálias contra comunidades que receberam financiamento direto Toya você tem algo a dizer? primeiro de tudo a gente gostaria de parabenizar aqui as organizações que receberam recurso direto e aos parceiros que também acreditaram nessas organizações e financiaram diretamente eu não tenho nenhum conhecimento sobre se alguma comunidade ou alguma organização indígena sofreu esse tipo de de ação muito pelo contrário inclusive os aportes que foram dados nós temos o maior cuidado com os parceiros da gente como diz no Brasil jogar limpo é tanto que com o trabalho que nós estamos fazendo com Ford e com Cristina e com a Tenor é a construção de parceria no diálogo construindo nosso projeto em conjunto então dessa forma nós criamos uma dinâmica de parceria mais próximo e de responsabilidade entre a gente e claro não escondendo nada tanto nossas fraquezas tanto nossas fraquezas enquanto instituição mas como nossos pontos positivos e em conjunto vamos tentando sanar esses pontos negativos para que o nosso projeto possa ser bem implementado e que nossas comunidades possam ter o melhor possível dos resultados desse projeto bom seria se muito mais organizações pudessem fazer esse aporte com essa confiança com essa transparência porque também o parceiro tem que ser transparente e dizer não o meu recurso ele não vai apoiar esse tipo de ação para que a gente possa construir projetos que realmente foquem na comunidade não foquem somente no que o parceiro pensa em realizar em termos de política internacional sobre clima mas pensar também no dia a dia no projeto da comunidade então não temos nenhum caso desse tipo o que nós temos agora no Brasil é a questão dos créditos de carbono então está havendo muita incidência nas comunidades estão tentando levar informações para que a comunidade possa ter mais informações e se ela quiser fazer o contrato ela faça se não ela deixa para lá ok obrigado obrigado obrigada Cristina você tem algum comentário sobre essa resposta do Toya com relação ao seu país ao sul do Belize e essa questão da transparência também como já dissemos antes o financiamento direto para os povos indígenas é muito limitado eu não tenho exemplos de represálias mas existem maneiras sistemáticas em que os povos indígenas são punidos de algumas maneiras por exemplo quando organizações indígenas isso é uma experiência pessoal minha quando você se candidata a financiamento de agências bilaterais que trabalham com o governo frequentemente você tem que ter o apoio do governo é o mesmo governo que você está brigando para sobre a questão fundiária no caso dos maias nós inclusive processamos os governos por não reconhecer as nossas terras então não necessariamente então uma das condições é você estar de bem com o governo e o governo determina o que é estar de bem com ele então você frequentemente não tem acesso a esse tipo de financiamento além disso frequentemente nós vemos que boa parte do financiamento que é voltado para as comunidades indígenas os governos querem evitar essas impedir que essas comunidades problemáticas entre aspas recebam isso é uma maneira em que nós somos restringidos eu gostaria de mudar um pouquinho a pergunta e enfatizar a importância do financiamento direto às comunidades indígenas o que ele faz é que te dá força te dá uma posição de barganha melhor o que eu quero dizer com isso é que ajuda a mudar o desequilíbrio de poder então os governos com muito financiamento podem fazer muito dano aos territórios indígenas os povos indígenas com financiamento direto podem alavancar os seus recursos e fazer avançar a proteção dos seus territórios então por exemplo o apoio que nós temos atualmente da Land Tenure Facility realmente fez uma contribuição expressiva para a implementação das nossas direitos de acesso à terra então boa parte desse financiamento vai para áreas para grandes organizações de conservacionistas e o que acontece frequentemente é que muita terra é tomada dos nossos territórios em nome da conservação ou da criar os créditos de carbono isso fez com que muitas comunidades perdessem acesso a terras que eram historicamente delas e isso representa uma ameaça vamos dizer assim fundiária porque os povos indígenas a gente tem que reconhecer que nossos nossos próximos visões e sonhos para as nossas terras nós temos nossos próprios sonhos e visões para o nosso bem-estar então a gente tem que ter cuidado para não restringir arriscar restringir esses avanços a gente quer ter projetos conjuntos então nós nem sempre vamos aceitar um tipo de desenvolvimento que é imposto às nossas comunidades a gente pode propor iniciativas conjuntas que elevem a nossa herança cultural e aproveitem corretamente os nossos recursos naturais então quando a gente pensa nos povos indígenas financiamento a gente tem que perguntar o que que os povos indígenas estão propondo eles mesmos quais são os sonhos deles eu gostaria de ver um tempo no futuro em que os governos têm que produzir uma carta de apoio dos povos indígenas ou as organizações intermediárias que tenham que mostrar uma carta de apoio dos povos indígenas para fazer os seus implementar os seus projetos bom estamos já sem tempo gostaria de pedir um pensamento final dos nossos oradores Juan Carlos você tem alguma coisa a acrescentar com relação a questão da transparência se você já podia falar rapidamente e depois eu vou pedir para a Jenny responder e depois vamos concluir com o Keith respondendo a pergunta do acesso ao financiamento COOP um pensamento final Juan Carlos obrigado eu acho que é importante conectar o que foi manifestado pelos líderes dos territórios é importante sintetizar e transmitir ao sistema internacional tudo isso é importantíssimo também não perder essa caminhada que os nossos líderes e os nossos anciões tralharam trilharam e que estão na terra estão com essa dinâmica do passado nós chegamos ao presente é um ponto que a gente quer justiça climática direitos reconhecimento da nossa civilização manifestando a questão da transparência sobre os financiamentos a gente tem que mudar o sistema paradigma a gente tem que reconectar e reavaliar o que o Xandia exige do sistema financeiro internacional então existe uma conectividade uma visibilização os povos indígenas estão com propostas estão trabalhando quem está no território no dia a dia no cotidiano é a primeira linha de defesa e para finalizar eu acho que é importantíssimo recordar as menções que os nossos irmãos e irmãs das comunidades locais onde está a maior diversidade essa grande biblioteca milenar onde está estão esses saberes esses conhecimentos estão nos nossos territórios não dá mais tempo a gente tem ameaças diretas a gente está em pontos muito irreversível então o momento de agir é já obrigado obrigado Juan Carlos Jane você quer responder a essa questão da transparência rapidamente bom é uma resposta brevíssima o Reino Unido tem uma política de transparência muito rígida com quem nós trabalhamos como estamos trabalhando tem uma plataforma chamada DevTracker eu posso mostrar no BotePapo que dá as informações sobre com quem estamos trabalhando os relatórios anuais de como está sendo implementado os progressos com as metas do programa eu não posso falar de todos os doadores mas eu sei que muitos têm isso já implantado então tem mais informações lá fora e voltando a promessa a maior responsabilização eu acho que no último ano nós já vimos os números sendo liberados pelas organizações case é uma organização então mais informação está vindo dos doadores bilaterais eu acho que está sendo criado um padrão né então também há detalhamento para as organizações indígenas e de territórios então eu acho que a informação está começando a fluir e vai começar a fazer e vai continuar a fazê-lo então nós gostaríamos de aumentar essa responsabilização essa transparência para que todos nós doadores de vários tipos façamos isso Casey a última pergunta como acessar o financiamento eu acho que é importante olhar o que está saindo das copias eu vou botar no bate-papo agora um link para um relatório do do Forest Tenure Donor Pledge e aí está listado nesse link onde estão indo os recursos para os intermediários então eu encorajaria as organizações a falarem diretamente com esses com esses intermediários ou diretamente com os doadores claro que passou já da hora da gente ter o maior entre os financiadores e os receptores e que os receptores dos recursos sejam encarados como parceiros como colegas né e não como simples passivos receptores de recursos bom infelizmente nosso tempo acabou obrigado a todos e todas nós queremos aplaudir nossos participantes nossas discussões foram muito boas muito feitas com muita candura tivemos muitas oportunidades aqui de repensar algumas coisas e relembrar coisas que estão avançando que estão trabalhando então obrigado a todos e todas pelos participantes e por passarem um pouquinho do horário então obrigado aos nossos anfitriões a Landportal Tenor Facility Thompson Reuters Foundation Fundação Ford foi um grande prazer para mim ser a moderadora então um grande dia tarde ou noite a todos obrigada e tchau obrigado 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 so much Obrigada.